Olá meninas, dezembro chegou e com ele muitas festas, muitos eventos, muitas confraternizações, muitos presentes e por falar em presente, quem não sonha em ganhar um presente da Divina Vitória? E você pode realizar muitos sonhos! E se você tem uma pessoa muito amada e muito querida e quer dar um presente especial, que tal dar um presente da nossa linha casual? É uma linha muito ampla, muito sofisticada, com a cara da Divina Vitória. Dê só uma olhadinha! Agora, se você quer arrasar o coração de quem você vai presentear, ou mesmo se presentear, pois afinal de contas você merece, trabalhou o ano inteiro e chegou a sua hora de se presentear, que tal um vestido de festa de Divina Vitória? Ele pode ser um curto com esse branco maravilhoso e você vai poder lutar no Réveillon. Música Música Se você é uma mulher fashion, olha esse vestido estampado. Agora, se você ama os brilhos e está super feliz, porque eles estão com tudo, que tal esse inteiro de paete dourado? Música E o verão super em alta, uma cor super legal, é o Chiclete. Se você gostou desses modelos e quer assistir de novo, você pode acessar o nosso site, e clicar no nosso blog, que vai estar disponível este vídeo e muitos outros. E, aliás, dia 14, nós vamos fazer um evento aqui na loja e para maiores detalhes, vejam o convite no nosso blog. Quero agradecer a nossa cliente, a Anny, muito obrigada por ter desfilado os nossos vestidos, e se você gostou, venha até a loja e conheça a nossa coleção completa e as principais tendências do mundo fashion. Dezembro está aí, estaremos abertos das 9 às 10 da noite, esperando você. Um grande beijo e até semana que vem. Música Música Música